É polêmica sim, hein? O Abel Ferreira fez, inclusive, o sinal de roubado, falou que foi roubado o vice de futebol do Grêmio, o Brum, ó, esse de azul, ele foi pra cima do Abel Ferreira e ele disse que exige que o Abel seja punido. Olha aí, ó, esse é o Brum de camisa social aí do Grêmio, é vice de futebol do Grêmio, e o Abel sai falando que foi roubado, fazendo, inclusive, o sinal de que foi roubado. Olha aí, ó, não dá pra dizer que esse jogo foi roubado, é criar polêmica mais uma vez. Aí tá ali o assessor de imprensa do Palmeiras, finge que nem viu, pra não render o assunto. O Abel dizendo que foi roubado pra câmera, fazendo o sinal. E aí, Flávio Prado, é o que eu digo, se a CBF não pune exemplarmente, vai continuar acontecendo. Por que o auxiliar técnico do Abel falou que tem o sistema? Também não foi aquela punição toda que a gente imaginava. Foram o quê? Três jogos? Três jogos. Três jogos. Agora saiu o Abel falando que foi roubado, fazendo o sinal de roubo, num jogo que de roubo não teve nada. Não foi, não dá pra você dizer, não teve um lance determinante que você diga, ó, esse lance comprometeu no resultado. Se reclamar daquele pênalti no Gustavo Gomes, aí também já tá de brincadeira, que ali não foi nada. Agora, tá virando costume a comissão técnica do Palmeiras querer reclamar de arbitragem? Me desculpa. Eu sempre falo, sou fã do Abel, do que ele construiu no Palmeiras, mas dizer que foi roubado hoje é não saber perder. E a CBF concorda com o que eles falam. Não pune, concorda. Então, liberou, né? Faz tempo. Desde que aquele cara lá falou aquela barbaridade e chegou por isso mesmo, então, o Palmeiras hoje teve 60 bolas cruzadas. 60. 49 cruzamentos em jogadas, com bola em movimento, e mais 11 escanteios. 60. Criatividade zero. Aquilo que disse o Piperno. Quando ele perde o Dudu, ele perde os dois lados. A substitução, a troca do Arthur. Ele tira o Arthur, que rendia de um lado, então, ele já perdeu o Dudu, aí ele joga o Arthur para o lado de lá, ele tira o rendimento do Arthur, que rendia bem do lado onde ele jogava, onde sempre jogou, jogou inclusive no próprio Palmeiras. Joga para o lado do Dudu, ele mata o Arthur, e como não tem o Dudu, ele fica dependendo do jogador improvisado. Então, realmente, é um Palmeiras que não cria, um Palmeiras que faz poucos gols. É bom lembrar de novo que era para ter perdido o ponto contra o Goiás. Goiás, hein? Em cima do laço ali naquele gol do Breno Lopes, e a situação seria até pior. Então, normal. Provavelmente, se a CBF vai dar uma multa aí, uma cesta básica e tal, porque a CBF concorda, claro. Mas tem do que reclamar hoje? Em cima do laço contra o Goiás. Eu estou vendo aqui que tem uma galera falando do pênalti no Hendrik. Também não achei pênalti no Hendrik. Eu não achei. Vocês acharam um pênalti no Hendrik? Alguém na mesa? E a CBF, também, se ela puniu por três jogos o cara que falou que tem sistema, ela também concorda que deve ter alguma coisa. E aí, se tem sistema, pode ter sido roubado o jogo. Então, normal. É o que a CBF acha. O tribunal da CBF acha. Ela concorda com isso. Então, está tudo bem. Tudo certo. O problema deles. Agora, a gente criticou aqui o Sampaoli, né? Que foi da Xiliquinha e chutou microfone. A gente fala também dos treinadores que muitas vezes exageram. Sampaoli já chutou dois microfones. Isabel já chutou microfone. Agora, falar que foi roubado um jogo como esse fica até feio para o Palmeiras. Não fica, Bruno? Não teve nada de roubado o jogo de hoje. Teve até um jogador do Grêmio expulso. O Palmeiras teve um jogador a mais por 20 minutos ou mais porque teve muito acréscimo. o Palmeiras teve um jogador a mais. Agora, qual é essa reclamação toda para dizer que foi roubado? É um costume não só do Abel mas de quase todo mundo aí. O Abel, ele até mais vezes do que a comissão dele e realmente teve uma punição leve ao João Martins porque para mim foi uma coisa grave, sim, o que ele falou. Ele tomou três jogos então fica liberado. O Botafogo no sábado mesmo contra o Atlético Mineiro. Alguns integrantes do Botafogo, o diretor, o jogador, Diego Costa que fez o gol chegaram a dizer interessa que o campeonato fique equilibrado. É mais ou menos a mesma coisa. A gente criticou muito também. Se interessa que o campeonato fique equilibrado então quer dizer que anularam de propósito o gol ou não porque houve uma interpretação de impedimento que era uma interpretação justa ali, acho que era um lance bem polêmico ali. Não dá para dizer que ali do jeito que você pensasse dava para ele. Todo mundo faz isso. O Abel reclama muito de arbitragem, reclama exageradamente. A arbitragem ela é ruim, ela é irritante. Se perguntar foi boa a arbitragem do Bruno Arleu? Assim, foi aquela arbitragem normal do... Padrão Arleu. É, dele, do futebol brasileiro. Ele para o jogo demais, conversa demais e marca muita falta. Isso aí acontece todo jogo quase. Então não teve nada de anormal nesse sentido. Prejudicaram o Palmeiras. Não, foi aquela arbitragem cheia de confusão, de conversa, de falta, de qualquer coisa fala, qualquer coisa para. Aqui é uma arbitragem padrão do futebol brasileiro. Então, não se justifica, mas toda hora o Abel reclama de árbitro. Isso aí ele passa bastante do ponto. Arbitragem é ruim, é irritante, mas uma coisa é você achar, não, arbitragem é ruim, irrita, tem que melhorar a qualidade. Isso aí, concordo totalmente. Outra coisa é dizer, tem sistema, estão roubando. Aí já é uma acusação, mas, como foi dito aqui, o tribunal da CBF não considerou. Mais ou menos na mesma semana que o João Martins falou, o Felipão também falou, os caras lá de dentro falam para dar cartão para o Hulk. Também não aconteceu nada. Então, parece que ele fala ali, isso é roubar, isso é roubar, foi roubado. Ele faz o movimento com a mão e fala, o Bruno aí do nosso YouTube acha que é, isso é roubar, o Pedrinho está achando que é, foi roubado, mas ele fala do roubo, faz o movimento com a mão também, falando do roubo. Agora, vamos mostrar aí o lance do pênalti que tem alguns torcedores falando em cima do Hendrick, né? Eu não achei, não teve o replay na televisão, isso inclusive, a torcida está reclamando, pode tirar a tarja, por favor, aí, Pedrinho. Ó, vamos tirar a tarja? Ó, olha aí, ó, vamos ver aí. Ah, não acho. Não achei, o Rodrigo, o zagueiro do Grêmio, não, não tem. Mais fácil dizer que o Hendrick bate nele do que ele bate no... É, não tem nenhum empurrão pra baixo, se foi, foi um braço ali, tipo, por causa do choque. Olha, eu acho que o Hendrick, ele vem numa posição e eles dão uma trombada, né, normalíssima. Você vê que nem o Hendrick reclama tanto. O rapaz nem está olhando pra ele, o zagueiro do Grêmio. Ó, ele está olhando pra bola e eles dão uma trombadinha lá. Não dá pra falar que isso aí é roubado, é isso que eu falo. Não dá, e está tendo muita reclamação como o Bruno disse também. falando que precisam equilibrar o campeonato. A gente falou que isso foi uma palhaçada. Não tem nada disso. Agora, o que todo mundo aqui concorda que é unanimidade é que a arbitragem brasileira é um lixo. Claro que vai haver muitos erros no campeonato brasileiro. Vai haver. Hoje não houve. Hoje não houve. Não dá pra dizer que o jogo hoje foi determinado pela arbitragem. É muito exagero. E assim, quanto é que o Palmeiras faz esse tipo de gesto e tal? E veja, e aqui está falando alguém que gosta muito do trabalho dele. É palmeirense, inclusive. Sim. E nunca nem... Mas o fato é que isso ofusca detalhes importantes que podem justificar de alguma forma uma oscilação do Palmeiras. Então, por exemplo, hoje o Palmeiras cruzou o fadu número 49. e mais os 11 escanteiros. Quantas vezes o Palmeiras chutou de fora da área hoje? Eu me lembro de uma. Então, o Palmeiras tinha muita pós de bola rondando a área e não chutava. Porque é engraçado, alguns jogadores, eles vão se condicionando a cruzar. Porque talvez... Porque quando você cruza uma bola na área, é uma ação de menor risco do que chutar. Você pode pegar mal na bola e a bola vai para fora muito longe. Alguém fala, pô, olha a pontaria do cara e tal. Quando alguém cruza, o zagueiro pode cortar, o goleiro pegar ou um companheiro cabecear e tal. Mas o jogador que cruza não vai ser cobrado porque cruzou bem ou cruzou mal. Agora, se ele chutar torto para fora, aí vai chamar um pouco mais atenção. Então, se pega, por exemplo, o Gabriel Menino que no primeiro semestre até recentemente fez um monte de gol de fora da área no começo do ano. Ele não chuta mais. Hoje, por exemplo, não chutou nenhuma. Então, eu vi lança, hoje, por exemplo, do Luiz Guilherme agora no final do jogo, corta para cá, corta para lá, corta para cá, corta para lá. Você fala, pô, agora ele vai chutar. Aí ele dá um passe de três metros. Então, o Palmeiras tem que voltar a condicionar o jogador a ter esse poder de iniciativa. Se ficar só rondando a área para tentar achar uma brecha para cruzar, aí vai ficar muito difícil. E vejam, se o Palmeiras jogar, por exemplo, com o Mike, com o Rony e com o Arthur, o Palmeiras não vai ter nenhum jogador capaz de provocar um lance individual para driblar um zagueiro, para no um contra um levar vantagem e tal e criar alguma coisa diferente, porque não é a característica do Rony, não é a do Mike, que é um lateral improvisado como atacante e deixou de ser do Arthur, que é um atacante que perdeu confiança. Então é por isso que eu acho que os três meninos que foram utilizados hoje, eles têm que ganhar mais espaço, porque eles são a chance do Palmeiras fazer alguma coisa diferente. Ó, o Grêmio fica a um ponto do Palmeiras agora, na terceira colocação. Uma bela campanha, veio da série B, esqueci isso. E fica aí a oito pontos do líder Botafogo. Realmente, Flávio Prado, vou ter que aturar Lívia Weber, a patroa em casa, porque ela já está dando beijinho no ombro, já está mostrando que está animada com o Grêmio. Agora, vamos lá, o Brum, que é o vice de futebol do Grêmio, ele foi lá tirar satisfação com o Abel depois dessa situação e ele diz que vai exigir punição para o Abel Ferreira. Não adianta de nada a pressão do Grêmio como não adianta a pressão de ninguém em cima da CBF. CBF faz o que ela quer, ela vai destruindo o futebol brasileiro e ninguém fala nada porque todo mundo tem rabo preso. Agora, qual a punição que o Abel Ferreira pode receber? Três jogos? Como foi o do auxiliar do assistente dele? Eu não sei qual é a pena máxima, sinceramente, eu não lembro. Você pode pegar uma pena grande, mas o tribunal da CBF normalmente, ele faz média, ele faz um deixa a seta aqui, vira lá e tal, não vai acontecer grande coisa não. Salve, salve, torcida, salve, salve, galera. Bom, vimos aí, Pilhado e companhia, falando do jogo de ontem, à noite, da execução do Palmeiras, desse lance aí polêmico do Abel Ferreira dizendo que o jogo foi roubado ou isso foi um roubo, não sei o que realmente ele falou, mas foi algo disso. E o Palmeiras não saiu com a vitória ontem, vitória do Grêmio em casa. Hoje o Botafogo joga, se o Botafogo perder, continua a mesma coisa, se ganhar, aí aumenta um pouco a diferença entre o Palmeiras. Beleza, pessoal? Bom, já vai deixando aquele like para estar fortalecendo o nosso canal e se porventura você não é inscrito, aproveita agora a oportunidade, nos ajude, é de graça, não custa nada, se inscreva no nosso canal e também não deixe de ativar o sininho das notificações, beleza? Bom, muito obrigado pela presença de vocês até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!